A fronteira entre Gaza e o Egito foi fechada nesta quarta-feira. Uma frustração para os brasileiros que esperam para deixar o território palestino. É pela passagem de Rafá que entram os comboios carregando a ajuda humanitária e por onde passam os feridos e os estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza. Esta única saída viável está temporariamente suspensa, por motivos de segurança, segundo o Departamento de Estado americano. A medida frustra os 34 brasileiros e seus parentes que estão na fila de espera. O grupo ficou de fora da última lista e tinha a expectativa de sair ainda nesta quinta-feira. Mas o sonho deve ser adiado mais uma vez. Em mensagem gravada em vídeo, o embaixador de Israel no Brasil culpou Hamas pela demora e disse que está fazendo o possível para que os brasileiros deixem Gaza. O Estado de Israel está fazendo tudo que está a seu alcance para decorar a saída dos brasileiros de forma segura o mais rápido possível. As forças israelenses afirmaram que 50 mil civis palestinos deixaram a cidade de Gaza rumo ao sul porque o Hamas já não tem o controle do norte. As operações se concentram eliminando redutos do grupo terrorista. O exército divulgou imagens da explosão de um dos túneis subterrâneos usados pelos militantes.